Sejam bem-vindos ao canal Orações Fortes para o Amor. Essa oração é muito poderosa. Confie nos poderes de Santo Antônio de Pádua. Ele é patrono dos apaixonados, com humildes palavras e um coração sincero. Vamos implorar sua intercessão divina para que a pessoa amada permaneça ao seu lado para sempre. Realize essa oração com muita fé. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações. Santo Antônio de Pádua, glorioso e poderoso intercessor celestial dos apaixonados. Você é cheio de glória, amor e bondade infinita. Eu clamo a ti para que escute minhas súplicas. Sei que tu és conhecido por seus feitos de unir as almas e fortalecer os laços de amor para que sejam eternos e verdadeiros. Hoje, com todo o meu ser e com um profundo respeito, te imploro que em tecedas em minha vida e no coração dê nome da pessoa, para que seus sentimentos sejam reacendidos por mim. Peço que me traga meu ser amado desesperado para unir nossos corações, nosso corpo, nosso espírito e nossa alma. Santo Antônio, você que tem um grande número de virtudes, peço-lhe que me ajude, que me dê esse milagre de amor. Entrego-lhe meu coração para alcançar aquele amor verdadeiro com que tanto sonho. Hoje venho até você no meu desespero, mas cheia de amor. Você é uma pessoa pura, você é uma pessoa boa e confio em você para conseguir essa ajuda. Você é piedoso, você é encantador, você é aquela pessoa que está sempre em busca da felicidade dos outros. Por isso, peço que me ajude a conquistar o amor de nome da pessoa, para que ele permaneça para sempre ao meu lado. Faça o amor renascer em mim e no coração dê nome da pessoa, como uma flor na primavera e permita-me encontrar com ele ainda hoje. Você é especialista em assuntos de amor, você que guia nossos sentimentos e amores por bons caminhos, Você que nos ajuda a realizar nossos desejos, trocando a tristeza pela felicidade. Ouça este humilde apelo que faço do fundo da minha solidão. Faça desaparecer a solidão que estou sentindo. Preencha esse vazio na minha vida amorosa. Desejo com todas as minhas forças que, nome da pessoa, Volte a ficar comigo, volte a me amar e me desejar. Poderoso Santo Antônio, não permita que minhas orações fiquem sem resposta. Tenho muito amor para dar e sei que posso fazê-lo feliz. Santo Antônio bendito, você que faz com que as coisas perdidas sejam encontradas, faça-me recuperar o amor perdido de... Nome da pessoa, você que faz com que as propostas sejam aceitas, faz com que, nome da pessoa, me aceite novamente e sinta o amor sincero que sinto por ele. Você que devolve a paz e a felicidade aos casais, conceda-me a reconciliação e harmonia com... Nome da pessoa e o faça sentir novamente atração e forte carinho por mim. Peço-te, meu doce e querido Santo Antônio, que una, que una nossas almas e nossos corpos com seus laços de amor para sempre. Para que possamos estar juntos e ser um, faça com que o amor que sinto seja correspondido e não permita que ninguém ou qualquer coisa possa nos separar. Santo Antônio, você que protege os apaixonados, você que faz tanto bem a quem realmente se ama, venha em meu auxílio o mais rápido possível. Peça por mim diante do Deus Menino e da Santíssima Virgem Maria. Não ignore o apelo aflito que coloca em suas mãos. Hoje preciso de sua ajuda mais do que nunca. Eu sei que para você coisas que parecem impossíveis torna-se prodiosamente realizáveis. Por isso peço que atenda meu chamado e dê-me uma solução pronta para aquilo que tanto me angustia e não me permite ter paz nem de noite nem de dia. Santo Antônio, peço-lhe que tire de sua mente todas as dúvidas, ansiedades, ciúmes e censuras que o fazem se distanciar cada vez mais de mim. Faça-o lembrar de tudo de bom, de todo o amor que nos uniu em outros momentos e esqueça as razões de seu afastamento. Garante que o verdadeiro amor que existia entre os dois não se perca. Você que faz com que coisas perdidas sejam encontradas, faça-me recuperar o amor perdido de... nome da pessoa. Ó Santo Antônio, o mais gentil e bondoso dos santos, o teu ardente amor a Deus, a tua virtude exaltada e sua grande caridade para os casais fez você digno quando na terra possuía poderes milagrosos como que não foram dados a nenhum outro santo. Milagre operou pela sua palavra e essa palavra que você estava sempre pronto para conversar pedindo daqueles que estavam em apuros. A oração ansiosa da aprovação amarga nunca foi endereçado a você em vão. Você restaurou a saúde dos enfermos, restaurou o que estava perdido, a dor aflita. Eles foram objetos de sua eterna compaixão. Até os mortos ele ressuscitou. Quando o coração ferido clamou por você, deu as profundezas de sua amargura e angústia. Quando na terra nada era impossível para você, exceto não ter compaixão pelos outros que estavam aflitos, encorajados por esses pensamentos e convencidos da eficácia da vossa santa intercessão, eu te peço de todo o meu coração, traga de volta para mim o nome da pessoa que de mim está afastado. Santo Antônio, sei que o amor é um sentimento sagrado e que deve ter respeito e compreensão e que tem que ter vontade de ambas as partes, mas eu rogo para que seja da tua vontade tocar o coração de nome da pessoa e fazê-lo me amar. Permita que nossos caminhos se entrelace novamente de maneira amorosa e harmoniosa para sempre. Conceda-a, nome da pessoa, claridade e sabedoria para reconhecer o verdadeiro amor e a oportunidade de formar uma relação sincera e duradoura ao meu lado. Santo Antônio, te peço que ainda hoje possamos compartilhar momentos de alegria juntos. Nome da pessoa, você está amarrado e acorrentado debaixo do meu pé esquerdo. Tu não há de comer nem de beber, tu não há de dormir enquanto não me dê tudo o que eu preciso. Amor e compreensão e ser meu para sempre. Nome da pessoa, tu não é mais do que Deus, porque quando tu nascestes, Jesus Cristo nascido era, nasceu no céu, nasceu na terra e nasceu no seu coração para mim fazer dele o que eu quiser. Assim será. Reze um Pai Nosso e uma Ave Maria quando acabar essa oração. Tchau. Obrigado.